Coração ferido Eu nunca mais amava E o sentimento não queria saber O meu pai foi vaqueiro e sempre me ensinava Por isso eu cresci sabendo o que fazer E joga o laço nesse coração bravo A mança beijo esse bruto mal domado Joga o laço nesse coração bravo Eu quero ver não derrubar apaixonado Joga o laço nesse coração A mança beijo esse bruto mal domado Joga o laço nesse coração bravo Eu quero ver não derrubar apaixonado Coração ferido Coração arisco Peito magoado Não quer compromisso Coração malvado Coração bandido Eu fujo pelo passo Nunca mais foi visto Um dia jurou que nunca mais amava E o sentimento não queria saber Por esse vaqueiro Tô afuncionada Tenho a senha pro seu peito amolecer Joga o laço nesse coração bravo A mança beijo esse bruto mal domado Joga o laço nesse coração bravo Eu quero ver não derrubar apaixonado Joga o laço nesse coração bravo A mança beijo esse bruto mal domado Joga o laço nesse coração bravo Eu quero ver não derrubar apaixonado Joga o laço nesse coração A mança beijo esse bruto mal domado Joga o laço nesse coração bravo Eu quero ver não derrubar apaixonado Valeu Gabi minha amiga, muito obrigado pelo convite Eu quero vir um derrubar apaixonado Valeu João Valeu João